Fala, galerinha do YouTube, tudo beleza? A questão do link é o que mais deveria pra vocês. Hoje, galera, até aqui pra vocês. Mais um Matéria Transição Pública, malandro. Se vocês gostarem do vídeo, deixem o like de vocês aí. Se ainda não for um inscrito no meu canal, inscreva-se no nosso site diários. Galera, o meu canal focado 15 anos em jogos também. Então, não perde tempo, se inscreve aí, malandro. E é o seguinte, manos. Estamos aqui em uma sessão pública. E tem uma tal de Monique, mano. Eu acho que ela é Porto Riquinha, né? Eu acho que é Porto Riquinha, não sei como é que fala. Eu sei que ela tá de jato ali, o nome do comando dela é Rico. Ou Rico, não sei. Ela tá matando geral de jato e tal. Então, a gente vai pegar um laser aqui que eu comprei. Sim, eu comprei um laser. Acho que fala que eu sou burro, mas eu comprei um laser. É porque eu não queria ir lá pro Zancudo. Ela morreu. Ela morreu, ela morreu. Mas, foda-se, a gente vai pegar agora um Hydra aqui. Hydra não, um laser show. Então, é o seguinte, manos. Se você ainda não for inscrito no meu canal, meu querido, se inscreve. E aí, estamos pertinho dos 32 mil inscritos no canal. Então, tua inscrição é muito importante. Se você já for inscrito, divulga esse vídeo pra um amigo seu que ainda não seja, que gosta de GTA, que gosta de Rainbow Six, que eu posto Rainbow Six também aqui, certo? Então, mano, divulga aí o canal. Se tu gostar do meu conteúdo, belezinha. E vambora, hein? Vou pegar esse jato aqui e vou meter o louco nela, mano. Eu tava com o meu helicóptero de boa, mano. Suave, ela veio e me matou. Matou não. Quase me mata, quer dizer. Mas, eu escapei. Caraca, viado. Como é que eu vou entrar aqui? Ah, dá pra entrar aqui pelo lado, se eu não me engano. Tem que por aqui, assim que parece. Quebrar aqui, pá. Olha que quebra aqui essa cerca. Oxi, no PS4 dá pra quebrar essa cerca aqui, mano. Se eu não me engano. Porra, não vou rodear essa merda aqui não, hein? Na moral. Deixa eu me lembrar de aqui quebra isso. Porra, não dá pra quebrar, viado. Vou ter que ir lá mesmo, rodear essa merda aqui pra poder quebrar. Enfim, mano. Quando eu chegar lá, eu volto pra vocês. Seguinte, galera, tá chegando aqui de volta, mano. Meu, o carro vai explodir. Eu acho o Berg. Corre, viado. Caraca, mano. Nossa, Sansa, esse antes é foder aqui é play. Vambora. Vamos atrás da Monique, do comando rico. Tem um amigo meu aqui, hein? Menor da RPG ali, comando BSDS ali, amigo meu. Vambora. Faz tempo que eu jogo de jato, hein? Tempo demais. Só que os caras não pegarem jato ou alguma coisa assim aqui. Eu sinto que vai ter hack aqui na sessão, mas não vai me tirar desse jato. Mas beleza. Tantar de cheiro, olha lá, boy ali também. Matou o cara, a braveriva dele. Hum, deixa eu ver... Vinte e seis, mano. Não vale a pena. Eu quero ir atrás daquela Monique, mano. Com o maluco. Rico. Acho que ela saiu, mano. Ela saiu? Ah, não. Saiu mesmo. Bom, agora vai matar essa galera aqui embaixo. Oxe, cara, Essa porra não explode, não? Ah, porra. Os caras tão... Bom. Fábio aí, comandor Loft. Opa, subi de nível, hein? Nível 40, irmão. Opa, subi de nível 40, irmão. Ficou para o saco. O cara fica muito curto, hein? 100% Não, 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 não. Ah, tem um cara aqui. Ah, não. Malcansei. Eita! Os caras que nele foram me derrubar essa porra aqui. Ah, o Fabio saiu. Ih, vou lá pro Zancudo já. É esse Ed, eu acho que já dá pra puta, mano. Não, não derrubar. Não. Partiu o Zancudo aí naquele pique. Só vamos. Ah, não vou chegar a tempo. Ou será que eu vou? Eita! Ah, apertei ali o minucinho da... Da Rockistã. Subou na autoridade já, mano. Esse aqui é louco. Ah, eu não vou chegar a tempo lá, mas eu vou chegar perto. Aperta você que eu chego. Lucas Fadel, comando Prass. Ó, meu jato já morreu já. Tô só levando aqui como? Aquele pink... Te liga. Vai cair aqui na rua aqui. Tá bom. Tem que sair já. Ah, não. Tá sem paraquedos. A gente vai pegar outro jato, meu irmão. Foda-se. Bora lá. Ah, não. Deixa eu ter que subir aqui, mano. Sério. Serião. F dentro. Bora lá. Pegar outro jato. Eita, porra. Vai, vai. Bora, hein. Galera, me sigam no Instagram, tá? Tá na descrição do vídeo e redes sociais aí. Estamos chegando já, como? Nos 1500 seguidores. Segue lá, filhão. Eu sempre que eu posso, tô respondendo no direct lá no Instagram, mano. No Facebook eu não respondo muito nas mensagens, porque eu não tenho o aplicativo do Message instalado, tá? Eu não tenho o aplicativo do Message, então... Nego. É difícil eu responder no Facebook. Eu só respondo quando eu entro pelo PC. Sacou? Cadê, mano? Ah, tá aqui, essa delícia de gente. Bora lá, bora lá. Bora zoar os caras. Mas os caras ficarem como? Fustola. Nossa, eu acho que vai vir jato atrás de mim do Zancudo. Eu tenho 15 segundos pra pegar esse jato vazado aqui, mano. Ai, meu Deus. Não vai dar tempo. Será que vai dar tempo? 10 segundos... Mano, não vai dar tempo. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. 3 segundos. 2, 1, 0. Vazendo Zancudo. Será que eu vou me pegar? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Acho que não. Vambora, hein? Igor Rezende. Lucas Fadel. Master Rony. LP. Junho com LP. É foda, hein? Impact. Como? E Miki. Pô, será que eu vou atrás desses caras aqui? Eu já estive com os sacudeiros, mano. Nossa. Tá, pô. Já foi pro saco. Foi pro saco, foi pro saco. Não tô vendo esse cara. Ah, tá, perto da árvore, beleza. Tudo pro saco. Vai de equinível, hein? Muito bem, muito bem. Não estou vendo o nível do Edge. Ah, 101. Ele se matou? Não, tá, ele ficou contra o cara. Ah, eu achei. Ah, caralho. Ele está na montanha. Ah, não. Errei. Olha todos os caras. Tem tal de Igor Rezende ali, mano. Tá cometendo suicídio toda hora. Morrendo, sei lá. O que o que ele está fazendo? Deixa eu ver se está atendendo com alguém. O que é ele? Vixe, cara. Tá mais causa do capeta. Não, 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 não. Esquece. Olha aí o filizão. Os caras estão muito culto comigo, hein? Vou te falar um negócio. Estão muito culto comigo, monstro. O que é o look? O nível dele é? O nível dele é? O nível dele é? O nível dele é? Ah, tá. 38. Sério, é um cara. Estrigo possível. O nível alto, o nível que eu vi. 230. O bolo do carro ali. Eita, boa! Eita, boa! Toma, porra! Pensando o que, meu parceiro? Passando o rodo nesse porra! Olha meu nível lá, só subindo! Nossa, eu morri! Hum, qual vai quebrar, hein? Se ele quiser tretar, a gente treta aqui embaixo! Cadê ele? Olha os caras vindo com pistola! Ah, ele entrou no negócio lá, mano! Ah não, muito fraco! Os caras vão vir atrás de mim, quer ver? Ou não? Se não vier, a gente... Nossa, ele saiu de lá, hein? Moleque tá como? Putão! Bora ver se ele saiu de lá ou saiu de sessão 1? Saiu de lá mesmo, hein? Olha o moleque puto! Quatro a zero! Será que ele vai querer tretar? Será que ele vai ficar na paz? De boa! Pra mim ele ficaria muito puto! Ah não, ele tá ali, ó! Nossa Senhora! É, o cara não quer tretar não, galera! Bom, manos! Esse foi o nosso vídeo hoje! Espero que vocês tenham gostado! Se gostarem, deixem um like de vocês aí! Se ainda não for inscrito no meu canal, inscrevam-se pra vocês diários! Então é isso, galera! Muito obrigado a todos! Olha! Será? Eu vou dar mais uma chance! Quem sabe ele queira tretar! Se ele quiser tretar, a gente continua! Se ele não quiser tretar... Eu pensei que ele tava morto ali, mas o bichinho tá bem atento até! No arco-brástico! A Stecar right atento! Porra, o cara ringeou o Miuri de Pouco The Nisgehto de Dav forgiven, mas ele não é muito bonzinho então eu vou encerrar mesmo! Valeu! Falou! E... Até a proxima! Tchau, tchau.